Nenhuma pergunta Ah não, apareceu aqui uma pergunta do Pedro Boa tarde Qual o tipo de operação, estratégia ou estrutura Mais utilizada por você De trava disparado Não é por mim, é por todo mundo Cerca de 60, 70% Das operações com opções Em geral são travas No mercado como um todo E aí o restante inclui Uma série de operações Com volatilidade, muito delta red Muita coisa assim E uma merrequinha 5% e tal por aí De compra ou venda a seco E quase tudo feito por pessoa física para perder dinheiro Esse é mais ou menos O percentual Sim, você está certíssimo As operações mais simples são as mais As mais As mais resultantes Quanto mais complicada for uma operação Mais difícil E cara, ela fica Óbvio E por que elas existem então? Elas não existem para a pessoa física As pessoas físicas vão querer se meter A fazer uma opção de coisa complicada Porque Tira a onda de gostoso O cara aparece na internet Falando Pô, fiz aqui Uma operação com 10 pontas Pô, arrebentei É Desmonta a operação Pronto Lá vai o lucro do cara todo pro cacete E administra aquilo Também vai o lucro do cara pro cacete Operações são sempre muito simples Quanto mais simples, melhor Sempre mais simples Operação mais simples possível Compra a seco Certo? Errado Nunca se faz Quase nunca se faz Compra a seco Ah, então vou vender a seco É simples? É E errado Também quase nunca se faz Venda a seco Operação Segundo Segundo patamar mais fácil É Trava Você faz uma trava Se você acha que vai subir Você faz isso Se você acha que vai descer Você faz isso Pronto São as operações aqui Isso aqui É 60% a 70% do que as pessoas fazem o tempo inteiro Ah, o cara resolve Não, eu não vou fazer isso Não, eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso aqui Mas ao mesmo tempo Eu vou vender uma call aqui em cima Tá Pra quê? Ah, eu vou fazer isso aqui Porque eu vou fazer da seguinte forma Eu vou comprar aqui 2 mil Pera, não botou a minha Não botou a minha call Cadê? Volta lá Ah, pronto Aí eu vou botar essa call aqui Cadê ela? Essa Eu vou botar ela aqui Menos 2 mil Ó Que beleza O que que tá acontecendo aqui? Como é o nome dessa estrutura? Não interessa Mas Olha a estrutura Que o caboclo fez Petro tá aqui Se a Petro ficar parada Andando de lado Ele não perde nada Se a Petro andar pra cacete Lá pra frente Lá até 36 Ele ainda não perde nada No vencimento Se a Petro subir Ele cair Ele ganha E se ela cair demais Ele ganha Uma coisa estacionária lá Esse valor aqui Que beleza Que o cara fez Pra que que ele fez isso? É muito bonito? É Aí o cara esquece Que isso aqui É o vencimento Isso aqui É antes do vencimento Observa que ele perde A qualquer momento Se a Petro ficar onde está E ele tiver que sair Por qualquer motivo Ele perde um dinheirão Se a Petro começar a subir Antes do vencimento Ele perde dinheiro rapidamente Então o cara Ele olha O pessoal olha só isso E aí querem fazer Uma opção de operações Vamos fazer Por exemplo Outro dia alguém Estava perguntando De um box Podia fazer um box Cara não faça box Box é pra pessoa jurídica Box é pra tesouraria O cara De um banco Ele não pode simplesmente Pegar Sobrou Vamos dizer Hoje no caixa Dois milhões de reais Sobrou Tá lá O que o cara vai fazer De hoje pra amanhã Esse dinheiro ficou parado Ficou parado Perdeu o valor Observem Dinheiro tem valor Dinheiro tem custo E um dia pro outro O custo do dinheiro Ele tem que ser contabilizado Como prejuízo O cara não pode fazer isso Ele não pode simplesmente Falar assim Pô vou ficar no prejuízo Não, não dá O que é que eu faço Ele cria estruturas Porque ficou um dinheiro Na conta Pra tentar se aproveitar Da taxa de juros Aí você fala Poxa, mas ela não era simples Era só ele comprar um CDB Não pode Ele não pode comprar um CDB Porque restrições Do mandato que ele tem Restrições muitas vezes legais Ele simplesmente não pode fazer Uma compra de CDB Mas ele simula Aí ele simula Através de opções Uma compra de um CDB Vamos dizer que ele faça Isso aqui Pronto Isso é um box Isso é um box Observa que aqui a linha Está toda escassetada Mas esquece essa linha Em 14 dias úteis Quanto que o cara vai ganhar? O cara vai ganhar Por esta estrutura Ele vai ganhar Ó A linha é reta aqui em cima Nunca passa no zero Ele não perde Ele perde Se ele precisar desmontar Antes do vencimento Em algum momento Pode ser que ele perca aqui Mas no dia do vencimento Se ele for levar Até o vencimento Tirando os custos Ele não perde nada Quanto que ele ganha? Nesse caso aqui 40 reais Por 40 reais Não faço Não, não tem importância não Mas o cara também não vai fazer Com mil, né? Estamos falando de uma tesouraria O cara vai falar com 100 mil 100 mil 100 mil Não, um milhão, né? Um milhão E aqui Um milhão Pronto Ah, o troço não funcionou Deu Deu algum pau aqui Ele não funcionou Vamos botar aqui Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Pronto O cara está com mil quilos Pronto Agora Quanto que o cara pode ganhar com isso? Ele pode ganhar 40 mil reais 3% 14 dias úteis Ele vai ganhar isso tudo? Não Por quê? Porque tem os custos Ele está trabalhando um milhão de opções Isso aqui tem custos Quanto que ele vai ganhar aqui Nos próximos 14 dias? Um percentual Que ele vai ter que calcular Precisamente Para ele tirar Isso aqui O que ele está fazendo? Ele não está ganhando com as opções Ele está Se borrando com as opções Isso aqui Ele está tentando tirar a taxa de juros O que ele está buscando É a taxa de juros Então Isso é uma operação De taxa de juros Que fazem Nos bancos E fazem corriqueiramente Isso aí Custa mais O cara faz toda hora É isento de risco? Não Parece que é Mas não é Existem riscos com esta operação Que Não são comuns Mas podem acontecer E quando acontece O cara perde tudo Então o cara está Correndo um risco Para ganhar este valor Mas arriscando um milhão de reais Para uma tesouraria de banco Vale a pena O dinheiro ia ficar parado Para você Vale a pena? Não Pega o dinheiro E bota no CDB Você não corre risco nenhum A não ser que o banco quebre Mas se o CDB for garantido Não tem problema E você ganha Mas isso aqui É um tipo de operação Que se faz muito Em tesouraria Em coisas assim E que tem uma taxa de acerto Qual a taxa de acerto disso? Porra Eu não vou te dizer Porque eu não tenho um estudo disso Mas eu vou te garantir Que é acima de 95% Porque tem que dar muito Muito azar Para o cara perder dinheiro com isso Vai ser mesmo muito incomum Não só incomum Porque ele também Não pode tomar atitude Ele vai ter que tomar atitudes antes Porque fica meio claro Que em algum momento Que isso aqui vai dar errado Antes de dar errado Mas é muito incomum Então as operações mais complexas Como essa Que tem quatro pontas O cara pode muitas vezes fazer Ah, eu quero fazer um condor Que é uma ótima operação Diga-se passagem Eu gosto Mas o cara quer fazer aqui Com 31 32 33 33 E 34 Pronto O cara fez um condor O que é uma operação de condor? Ele está trabalhando volatilidade Novamente Este não é uma operação direcional É uma operação de volatilidade Ele está querendo ganhar com o tempo E com a volatilidade Se a volatilidade cair Ele ganha Se o tempo passar E a petra não se mexer muito Ele ganha Qual ganha o máximo? Se a petra ficar aqui em cima No dia do vencimento Entre os strikes do meio Ele ganha O máximo Que é 800 pratas Se ficar entre 31 e 16 E 33 e pouco 31 e 17 33 e 87 Ele ainda ganha uma merreca Porque o tempo vai ter passado O tempo vai ter passado Ele sai antes do vencimento Com alguma coisa Ou Se ele deixar ir para o vencimento Ele vai ficar no 0 a 0 Exatamente naqueles pontos Ou entre eles Ele ganha alguma coisa Se a volatilidade cair E é muito provável que caia Porque ele tem 14 dias para isso Essa linha azul sobe E ele também ganha Então o cara só ganha Não Se o ativo cair muito Ou subir muito Ou se a volatilidade piorar Aumentar muito Ele perde Ele só perde Você lembra que essa linha azul Aqui está aqui Mas se a volatilidade passar Para 150 E pode acontecer Essa linha azul afunda Vem aqui para baixo E ele em hora nenhuma Vai ter ganho Só vai ter prejuízo Essa linha nunca vai passar lá em cima E ele vai ter prejuízo 100% 100% de chance de prejuízo É comum? Não é muito comum Mas como esse negócio de eleição Pode fazer muita coisa maluca É possível É um risco que o cara corre Certo? De todas as formas No dia do vencimento O máximo que ele pode perder São 150 reais Agora Montar isso sem um robô É furada Se você montar isso na mão Você não vai ganhar O dinheiro Porque os seus spreads O que você vai pagar de spread Para montar de uma para outra Vai comer todo o seu potencial de lucro Tá? Nós estamos trabalhando aqui Com 85 centavos de lucro No máximo Como assim, Campos? É 850? Não Nós estamos trabalhando com mil Então ele tem 850 reais Dividido por mil O lucro máximo que ele tem É de 85 centavos Pela estrutura Se ele pagar de spread 5,5,5 Se ele pagar 5 paus 5 centavos de spread Nas 4 pernas E não é um spread muito grande 5 centavos Tá? Na Petro Ele vai conseguir pagar menos Mas se ele demole Ele cai com isso aqui Menos 0,20 centavos Então o lucro dele De 850 Passa para 650 Porque ele perdeu o dinheiro no spread Se um dos spreads Na hora de montar Um Desses Ele der um A mercado Por exemplo Ele pode tomar um pau De 30, 40 centavos Só naqueles spread E o lucro dele Mesmo que ele acerte Vira poeira Ele não ganha nada Por isso Estruturas complexas Como essa Exigem um robô de execução E exigem Experiência Tá? Um errinho E você joga todo o teu lucro fora E é desnecessário Porque você pode fazer Estruturas muito mais simples Que não precisam do robô Como travas Como coisa assim A mão Facilmente Então é importante Evitar Não compliquem A vida já é muito complicada Não compliquem Dá para fazer Dá para viver Como eu falo No próprio livro E repito aqui Para quem quiser saber Eu tenho dois livros de opções Tá? Dois livros de opções Você se nunca quiser ler O segundo livro de opções Você não precisa Você pode viver A sua vida inteira Trabalhando só com esse livro Tá? Só com operações direcionais Com opções Tem ali Uns 15 modelos Mais ou menos Para você operar E você pode viver A sua vida inteira Trabalhando só esses 15 modelos Na verdade Desses 15 Você vai trabalhar uns 3 E acabou Você vai ficar a vida inteira Operando aqueles 2, 3 Setups ali E acabou Não precisa fazer mais Ah, mas eu gosto de opções Achei legal Quero me aprofundar Beleza Aí você parte para o próximo livro E depois para o próximo E assim vamos Mas não é necessário Tá? Aqui é para te dar alternativa Porque isso aqui é direcional Isso aqui é não direcional Como é o caso dessa estrutura Que está no volume 2 Não está no volume 1 Por quê? Porque ela é uma estrutura De volatilidade Capitado? E aí